Fala minha turma, tudo beleza com vocês? Seguinte, conforme prometido, hoje eu vou vir aqui para passar uma virada simples, super fácil, que vai te ajudar muito para você que está iniciando, que tem insegurança para fazer virada. Vai ser uma ótima virada para você aplicar e começar a perder esse medo. E uma virada mundial para introduções de música. Ela consiste, ela é muito simples, ela consiste em uma virada em dois tempos. Onde em um tempo 4x4, seja qual tempo você for, você vai abordar os dois últimos tempos para voltar para o 1, que é a cabeça do tempo. Ele vai se constituir no quê? Cocheia no penúltimo tempo e uma semínima no último tempo. Que vai ser duas notas nesse último tempo e uma nota no último. E depois eu mostro um pouco da diversidade que você pode fazer conforme você acrescenta notas ou você explora essa mesma linguagem. Tudo que eu gosto de falar para quem eu dou aula, para quem estuda comigo é criatividade musical. Você pega um leque de coisas que você aprende, redistribui, distribui, reinventa em cima e dá essa criatividade ao qual vai dar a cara de uma ótima virada, de um ótimo groove que vai dar o impacto de que você realmente sabe tocar bateria. Vem comigo. Num 4x4 simples. Eu vou fazer um groove clássico. O classicão do Airship mesmo. Bem novo. Esse clássico groove é um 4x4. Eu vou colocar as viradas no tempo 3 e 4. A virada é essa aqui. Simples. Contando ela. 1, 2, 3, 4. Simples. Colcheia, semínima e volto para o 1. 1, 2, 3, 4. Não tem segredo. Você pode fazer ela em várias introduções para começar a música. Tipo, tá aqui. Pode ser usado da maneira que você quiser. Eu gosto muito de começar a brincar com essa diversidade. porque vamos fazer a primeira acelerada no tempo em 70 BPM. Um tempo simples para a gente trabalhar em cima. Olha. Não tem segredo. Simples de tudo. Agora, para a gente dar mais ênfase, eu vou começar a falar sobre essa criatividade musical e a gente acrescentar coisas. Algo que fica lindo também é você colocar uma nota a mais. você faz cocheias no tempo 3, cocheias no tempo 4. Que ficaria... 1, 2, 3, 4. Você acrescentou mais uma nota. Você está aqui. Simples, gostosa, fácil de se fazer. E aí? Nossa, eu queria fazer uma virada em 4 tempos. Você pode apenas replicar essas viradas distribuindo da maneira que você quer. Exemplo simples. Vou colocar em 90 BPM. E aí? Se inscreva no canal. Simples de tudo, galera. Eu usei uma virada em quatro tempos, apenas colocando esse mesmo ritmo. Só que o que eu fiz? Eu variei entre uma cocheia, uma semínima. Às vezes eu fiz cocheia em todas e apenas distribuí. Às vezes eu comecei na caixa, outras eu joguei tudo putão. Teve uma que eu fiz a cocheia na caixa, depois no segundo tempo eu fiz uma semínima. A terceira, o terceiro e o quarto tempo eu joguei cocheias no surdo. Ficou. Simples, galera. Essa foi a primeira dica de viradas que eu estou colocando aqui no canal. Espero que vocês gostem. Se inscreva, curta, compartilha. Se inscreve no canal que é muito importante. Se você quer mais dessas dicas simples, comenta aí e deixa esse material dar uma engajada também para entender que está fazendo um monte de sentido para você. Beleza? Valeu, galera. Fui!